Hora de conversar com o Filipe Killing. Faltando duas semanas para a eleição, Vladimir Putin faz hoje o seu pronunciamento anual. Alguma expectativa a respeito das palavras do líder russo, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carly, a todos que nos acompanham. Está rolando agora esse pronunciamento, viu? É um pronunciamento que vem num momento bastante significativo, há duas semanas da eleição presidencial da Rússia e na véspera do funeral de Alexei Navalny, o líder opositor russo, que morreu numa prisão na Sibéria, uma morte repleta de questionamentos e dúvidas. O Putin abriu falando sobre a guerra na Ucrânia, evidentemente esse é o tema central desse discurso anual do presidente Vladimir Putin. Ele afirmou que o povo russo apoia o que chama de operação militar especial, disse que o Ocidente está se preparando para atacar território russo e aí fez um alerta, mais um alerta bastante preocupante, disse que a Rússia tem armas capazes de atacar os inimigos em seu próprio território e qualquer ameaça à Rússia o inimigo iria sofrer muito mais. Ele voltou a falar sobre o uso de armas nucleares, lembrando que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, então é claro uma elevação da retórica. Há poucos dias também do Emmanuel Macron, presidente francês, a gente falou aqui não ter descartado a possibilidade de enviar tropas da OTAN para território ucraniano, isso gerou muita repercussão no mundo, diversos líderes aqui da Europa tentaram esfriar essa declaração, falando que não há planos para que isso aconteça, mas vale lembrar que líderes europeus também prometiam não enviar bombas ou mísseis à Ucrânia e acabaram enviando, tem também a questão de treinamentos de soldados ucranianos por parte de exércitos europeus, então é claro uma declaração que suou para a Rússia como provocação. O Putin também tratou sobre questões internas, falou que a economia da Rússia está bem, hoje é a quinta maior economia do mundo, a maior da Europa, não dá para a gente ter certeza sobre essa afirmação, mas nos últimos meses a economia da Rússia tem mostrado que está indo bem, consegue driblar as sanções impostas pelo Ocidente logo no início dessa guerra há cerca de dois anos, também falou que quer diminuir a pobreza, claro, tem campanha eleitoral aí no meio há duas semanas da eleição, mas é uma eleição que ele vai ganhar, mas é um pronunciamento que vem num momento significativo para o Putin dentro da Rússia e também no cenário internacional. Ok, Lin, ontem a gente teve a divulgação de uma fala do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma visita à Albânia, comparando o Vladimir Putin a Hitler, dizendo que Putin é Hitler parte 2. Imagino que por enquanto nada disso tenha sido citado aí no discurso do Putin, porque a ideia dele é trazer todas as atenções para as glórias da Rússia e não responder a algo nesse sentido. Imagino que a intenção do Zelensky também seria gerar algum tipo de reação por parte do Putin. Exatamente, não gerou nenhum tipo de reação nesse sentido. O Putin ainda está falando, mas agora ele está tratando de questões internas. Quando ele falou sobre questões internacionais, citou russofobia, falou que o Ocidente tem russofobia, disse do arsenal nuclear da Rússia, o poder e o militar, falou da economia do país, que é a quinta maior do mundo. Então ele não respondeu a Volodymyr Zelensky, mas aproveitou para fazer ameaças preocupantes ao Ocidente.